Seja bem-vindo ao canal Tá Raipado! Lançado ontem quarta-feira pela manhã, o segundo trailer de Megalampolis causou bastante polêmica e teve que ser retirado do ar pela Lionsgate devido a frases inventadas de críticos que aparecem no início do trailer com críticas às obras anteriores de Coppola a Lionsgate se manifestou rapidamente e olha o que disse um representante da empresa a Lionsgate está imediatamente retirando nosso trailer de Megalampolis do ar e oferecemos nossas sinceras desculpas aos críticos envolvidos e a Franci Ford Coppola e a Américas 1 Trop por esse erro indesculpável em nosso processo de verificação nós erramos e lamentamos o trailer lançado na manhã desta quarta-feira teve como objetivo posicionar o último filme de Coppola como uma obra de arte que resistiria ao teste do tempo assim como suas obras-primas anteriores O Poderoso Chefão e Apocalipse Now o vídeo incluía várias citações de críticos criticando o trabalho anterior de Coppola mas nenhuma das frases atribuídas aos nomes podem ser encontradas em nenhuma de suas análises Owen Gley Bergman da Weirte foi incorretamente citado ao chamar o filme de 1992 Drácula de Bram Stoker de uma bela bagunça e destacar seu absurdo quando fez uma crítica do filme para a entretenimento Winkley onde trabalhava na época de seu lançamento mesmo que você seja uma dessas pessoas que não gosta de críticos dificilmente merecemos que palavras sejam colocadas em nossas bocas por outro lado, o escândalo trivial de tudo isso é que todo o trailer de Megalan Polis é construído em uma narrativa falsa disse Gley Bergman sobre as citações falsificadas do trailer os críticos adoraram o Poderoso Chefão e embora Apocalipse Now tenha sido divisivo recebeu muito apoio crítico quanto a mim, chamado Drácula de Bram Stoker só que de uma bela bagunça só eu queria ter dito isso em relação a esse filme agora até parece gentil não está claro de onde vieram a maiores das citações apresentadas no trailer com exceção do comentário de Roger Ebert um triunfo no estilo sobre a substância que na verdade foi retirado de sua crítica de 1989 de Batman e não sobre Drácula como indicado no trailer o erro do trailer é mais um dos recentes de uma série de escândalos que se abatem sob a produção de 120 milhões de dólares que Coppola financiou inteiramente do seu bolso no mês passado a Viart obteve exclusivamente um vídeo mostrando Coppola tentando beijar jovens figurantes no set do projeto enquanto membros adicionais da equipe detalhavam seu comportamento pouco profissional durante a produção Megalopolis chega aos cinemas nos Estados Unidos em 27 de setembro no Brasil ainda não tem data oficial para seu lançamento obrigado por assistir e se você quer ficar atualizado com as principais notícias do momento sobre filmes, séries, games, animes, futebol e etc não se esqueça de se inscrever no canal e se curtiu o conteúdo deixe o like e se inscrever no canal